Nós estamos aqui na rua Bortolo de Marco, onde foi trancada a rua e os moradores estão fazendo reclamações quanto ao procedimento ilegal da rua. Então assim, o pessoal com muitas reclamações está perguntando ao pessoal aqui por que do fechamento da... Quem é o responsável aqui, senhor, pelo fechamento? Meu irmão, o pessoal foi lá na Brigada Militar reclamar do fechamento da rua. A autorização de quem que o pessoal tem? Eu fechei para a segurança das pessoas. Pois é, aí o pessoal esteve lá na Brigada Militar pedindo explicações, a Brigada Militar e o Conselho de Trânsito, da autorização para o fechamento da rua. O senhor tem autorização? Pois é, deveria ser requisitado, né? Então o pessoal está fazendo a reclamação para que a rua seja aberta e seja dado o movimento normal da rua, porque não é horário de carga e descarga, né? Na verdade a gente não tem... a gente precisa fazer descarga esse material aqui. Pois é, mas é justamente isso, sem autorização e sem policiamento a coisa não é permitida. Então o senhor providencia isso... Providência quase, está tranquilo. Está tranquilo. Obrigado, Rogério Machado, blog.